Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, ó, primeiramente, mil desculpas, eu não sabia que a Xiu tinha lançado um pré-single semana passada, tá? E eu queria muito ter tempo pra assistir os dois vídeos hoje, mas não dá. Hoje não dá, eu tô tendo que dar uma corrida contra o tempo, porque eu me embolei sozinho, a culpa é minha, tá? Eu tinha dois outros vídeos longos pra gravar hoje, eu esqueci completamente, deixei pra gravar as coisas muito em cima da hora, e eu tenho compromisso de noite com a live e tudo mais, então, desculpa, vou ver Raul agora e vou ver outra música amanhã ou no final de semana, tá bom? Peço desculpas, queria muito fazer um dois em um, mas, honestamente, não dá tempo, vamos lá, Xiu, vamos com Raul. Por isso que eu não devo, nem devo pausar muito a música aqui pra comentar, só vou pausar... Boda! Se eu acorda e tem um bicho assim, olhando pra mim desse jeito... Ai, nossa, eu senti até uns calafrios de medo, pô... Babel, bicho assim... E aí Essa intro demorou um pouco mais do que eu gostaria, mas Funcionou Os vídeos são estranhos, porque os vídeos não, desculpa Esses bichinhos são estranhos, tá? Mas não sei porquê, meio que virou uma tendência E vazou o Whatsapp! Vazou o Whatsapp! E é justamente o bagunçante Meu moderador atualizando a lista de vídeos Do mês que eu tenho pra assistir Ai, peraí Bora Mano, essa música tem uma mistura de Woodschool E um popin' moderno É o quê? Mano, essa moeda pareceu muito a moeda de um real Muito Velho, esse bicho é muito estranho É uma excelente mistura Entre nostalgia e modernidade, cara Nem sei se essa palavra existe Modernidade Pera, mas já? Meu Deus, passou rápido E a música também, no final das contas, foi rápida Mano, esse bicho é muito estranho Eu não superei esse bicho ainda Esse bicho é muito estranho Se eu conheço um bicho Antropomófico Que olha pra mim desse jeito Meu amigo do céu A porra, menor! Que isso? O tamanho disso! Vamos lá Gostei muito dessa pegada Desse conceito da música Que mistura esse lado mais nostálgico Que flerta com os anos 80 O pop e o oitentista Com esses sintetizadores E esse ritmo bem marcado E ao mesmo tempo Você sente alguns sintetizadores A gente sente até o próprio estilo de canto Da Tchoo dentro da música Ser algo mais moderno Eu acho que é uma mistura Que funcionou muito bem Não é algo que eu automaticamente Penso Quando eu lembro da Tchoo Dentro do Luna E tudo mais A personalidade dela em si Mas Musicalmente falando Individualmente falando Essa música Funciona Ela sozinha funciona E tipo Obviamente eu tenho as minhas preferências Pra mim Certos artistas Combinam melhor Com estilos específicos Aqui e ali Ok Mas Não Não acho que os artistas Tenham que ficar presos Exatamente nesses Padrões Que minha mente Cria pra eles Até porque Algumas surpresas Sempre são bem-vindas Né? Obviamente Quando algo Existem casos De artistas Que mudam totalmente O caminho E não clica pra mim De jeito nenhum Como foi o caso De Vampira Do Weekly Mas tem exemplos Como esse aqui Que Pra mim A Tchoo Obviamente Ela Eu penso em Fofura com ela Aqui a gente Tem um pouquinho Mais Não Não adulto Mas Maduro Sabe? Um conceito Levemente mais maduro Mais Consciente Das coisas E Deu certo Pra mim Funcionou Essa música Individualmente Vamos ver Se nas próximas Músicas Eu também Vou continuar Sentindo isso Tá bom? Mas gente Mil desculpas Eu queria muito Fazer esse 2 em 1 Hoje Mas Tempo é curto Infelizmente Mas nos próximos dias Eu vejo outro lançamento Obrigado pela sua companhia E Eu fui Tchau, tchau Tchau